Hoje a gente está começando uma nova sequência de vídeos onde a gente vai ensinar aqui no canal para vocês como construir a sua própria estrutura para recrutar de forma automática pela internet. A gente vai te ensinar tudo o que a gente precisa e vai mostrar a estratégia que a gente usa para gerar nossas listas de contatos. Então a gente vai mostrar para você na prática como que a gente cria os nossos anúncios, como que a gente usa nossas páginas, como que a gente usa as campanhas de e-mail para deixar tudo no automático e captando contatos para o nosso negócio. No vídeo de hoje eu vou te dar uma introdução ao que você vai precisar e o que você vai aprender nos próximos vídeos que vão fazer parte de um curso que vai ficar gratuito para todo mundo, mas que a gente está começando aqui agora com este vídeo. Então aqui eu vou te mostrar a tela do meu computador agora. A gente tem aqui uma página que a gente usou para um curso da Maravilhas da Terra, que é uma empresa grande de marketing multinível, que a gente fez uma ação bacana para quem trabalha com ela, lançou muitos temas novos e fez um curso bacana. Com essa ação aqui do curso, com essa página aqui que você está vendo na tela agora, a gente gerou uma lista de mais de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas numa lista. Imagina você ter uma lista de contatos com 1.500 pessoas. Seria bom? Seria excelente, né? E o que a gente fez? Isso aqui é o total de alunos. Então são pessoas que entraram no curso em agosto e setembro. Mas só em agosto, vou te mostrar aqui agora o nosso Facebook, certo? Aqui eu estou na campanha que a gente usou aqui, está vendo? Mês passado, agosto, dia 1º de agosto a 31 de agosto. A gente gastou R$20 por dia, gerou mais de 1.400 cliques nos anúncios que a gente criou e tivemos um curso por resultado de R$0,13, que é o curso por clique. Em média, com o valor que a gente gastou e o valor de contatos gerados em agosto, a gente teve um curso por contato de R$0,45. Tem gente que paga muito mais que isso para ter um contato qualificado. A gente vai te ensinar essa estratégia, como você vai fazer para ter um resultado parecido com esse. E você vai aprender direitinho aqui, passo a passo. Eu vou colocar fazendo a prática com vocês. A gente vai criar nossa página, a gente vai ver sobre campanha de e-mail, a gente vai criar o nosso anúncio juntos e eu vou te mostrar o resultado que eu tive com esse anúncio que a gente criou. E aí depois eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre a qualificação de contatos e como que isso vai fazer para entrar em contato com as pessoas para fazer o fechamento. Esse foi um vídeo de introdução para você ver o que você vai aprender nos próximos vídeos, tá certo? Então fica ligado aqui no canal ou na nossa página do Facebook, no nosso Instagram. Você pode seguir a gente lá também e acompanhar as nossas novidades, porque a gente vai estar lançando vários vídeos nessa semana e na próxima com esse conteúdo bacana que a gente vai estar trazendo para vocês, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal e eu te vejo lá no próximo vídeo, tá bom?